Olá, meus amigos! Quanto tempo! Beleza? Beleza, vamos lá. Eu estou demonstrando a 312, ok? É uma... É uma picape da Philips. Deixa eu fixar aqui, que eu estou pegando pelo tripé, ok? É uma picape, ok? Porra, fixa a câmera, porra. Então, o que acontece? Isso aqui é uma picape, é um toca-disco, né? Que vai ser recapiado. A primeira coisa, eu troquei a fonte de transformador, ok? A fonte de transformador original dessa picape é esse transformadorzinho aqui, né? Com a chave de seletora. Só que ele está vibrando demais, ok? E mandando todo o Humble para a cápsula e, consequentemente, o som fica roncando. Então, eu coloquei aqui uma fonte até a fonte não precisava de 2 amperes em 12, ok? Até 1 ampere, até 500 miliampere seria mais que o suficiente. Mas, como a gente está querendo que perpetua o conserto, perpetua pelo tempo, estamos colocando uma fonte de 2 amperes para trabalhar bem folgada, ok? Então, vou terminar aqui e te soldar, né? Vou fazer o recapiamento, porque ele existe um circuitozinho bem básico, né? De controle de velocidade e controle. Ele tem um marca-passo, né? Ele não é um marca-passo, mas é um sensorzinho de velocidade, né? A plaquinha, muito interessante, né? Vou botar ela originalmente para funcionar. A gente já aproveita e vê que tem algumas adaptações aqui. Então, a gente vai botar tudo como original, como deve ser, ok? Só esse upgrade de informação que eu estou passando para vocês que eu estou colocando uma fonte da Sargecon, ok? Ela é 1 ampere, ok? Mas o output dela é 12 volts, 2 amperes, ok? Mais que o suficiente. Então, está já colocadinha aqui, ok? Foi já devidamente a base dela. É o chassi em ferro, lixada, ok? E colada com resina. Então, está bem fixo, ok? A gente pode perceber aqui. E vamos fazer, ok? Bom, é isso. Vamos lá. Vamos... Vamos... Vamos levantar a câmera. É o máximo, ok? Vamos... Inclinar um pouquinho, ok? Assim que todo toca-disco chega para mim, eu faço questão de botar em cima de uma almofada, em cima de um travesseiro, mesmo para eu poder fazer meu serviço sem estragar a... sem arranhar, ok? Evitar arranhar. Então, eu vou... pegar aqui, aumentar o quadro, ok? Deixar meu logotipo aqui. Vamos aumentar o quadro. Para vocês me acompanharem, ok? O trabalho que vai ser feito agora, ok? Vou... Vamos fazer o nosso processo de soldagem, ok? A bancada está passando por uma arrumação. Ontra eu estava arrumando ela. Ainda falta terminar, né? Porque não dá. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque senão é ponto. Estão um pouco gripado. Essas noites aqui no Rio de Janeiro está fazendo frio do caceta. Mas é a época do ano também, né? Julho. Dizendo hoje, esse vídeo aí está subindo para o YouTube. Dia 14, né? Dia 14. Dia 14. Semana que vem, no sábado, ok? Sábado, dia 22. É dia do meu aniversário. Fazer 41 anos e vamos que vamos. Vamos que vamos. Não sei o que eu vou fazer se eu reúno os amigos aqui do Rio. Aço uma carninha. Bebo uma breja. Entende? Dê uma ideia aí, pessoal. Fala aí. Quem sabe se eu não... Ou nos fãs, né? Mas será tipo meio improviso, né? Está aqui. Beleza. Já soldei. Mas é bom sempre a gente forçar um pouquinho a solda para ver se ele não vai quebrar a solda, ok? Esse fio abóbora nesse... Não existe, gente. Eu estou usando esse fio abóbora. Esse... Laranja. Nem abóbora, né? Laranja. Eu estou utilizando cabo de automação, né? Eu fiz isso porque esses ferros de solda 936, os cabos são curtos, gente. Poderiam ser mais longos, né? Aí eu mesmo fiz meu próprio alongueio o cabo, né? Fica mais fácil para trabalhar. De vez em quando, como ele é um... É quase que fosse um cabo PP blindado. E ele não tem muita flexibilidade. Ele acaba quebrando. Então, primeiro você tem que consertar ainda o teu ferro de solda. Bom, as coisas estão aqui. Né? Não ficou legal porque... Não ficou legal. Parece que já foi trocado porque, segundo o dono, ele disse que já andaram mexendo nesse aparelho para um outro técnico. Sendo que esse cliente não resolveu mandar para o mesmo técnico e deu a oportunidade, né? Pelo... Pelo próprio dizeres lá no grupo, entende? Os grupos aí que o pessoal me indica. Mandar um abraço para Nune Carlos. Né? Nune Carlos lá. Que... Que isso? Olha só. O que que eu estou vendo aqui? O fio, ele está assim. Ok? Mas o fio está assim blindado. Isso quer dizer que... O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Tem emenda dentro desse cabo. Então, vamos dar uma olhada e ver como está, se tem emenda ou não. Ok? Vamos abrir as orelhinhas, né? Vamos abrir aqui. Né? Está aqui. Vamos puxar aqui. Olha só. Não rola. No way. Não rola. O cara poderia ligar diretamente aqui. O cara ia ficar sem 30 centímetros. Pô, mas o que que é 30 centímetros? Puta merda. Isso eu chamo de serviço limpo. Entende? E aí, como... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Está em uma sequência aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Então, uma sequência aqui azul. Então, a gente vai botar bonitinho. Azul, azul, marrom, marrom. Ok? Vamos pegar assim. Botar o fio assim. Olha a prática. Só com uma mão. Você bota os dois dedinhos aqui. A solda aqui. Tá? Você tem que ter esse movimento. É muito bom. Então, você fazer uma forcinha e aprender, né? Para você, técnico, você tem que aprender a fazer assim. Tem a tua mão, né? E você tem esse movimento. Ok? Mas também tentar fazer isso daqui. Você joga. Como eu aprendi a fazer isso? Ter esses movimentos nos dedinhos. Olha. Olha. Você vai segurando a metade dos dedos com a outra mão e vai treinando. E o telefone... Não vou atender, não. O pessoal até acredita. Então, você tem que ter esse movimento. Então, você pega a solda. Então, você com a outra ferro de solda, vai depositando solda. Esquenta primeiro o terminal. Esquentou o terminal. Você vai... Você tem que fazer o seguinte. Você tem que esquentar o fio com ferro de solda. E a solda ser depositada em cima do material e não no ferro de solda para poder... Para poder realmente unir, fundir o material. Ok, pessoal? Desculpa. Eu estava olhando lá, mas eu acabei esquecendo que tem uma câmera aqui na minha frente. Bom. Mas está aqui. Vamos soldar. Soldadinho. Vamos pegar o azulzinho. Está fixo. Ok? Está fixo. Vamos pegar o outro. O outro. Vou colocar aqui também. Beleza? Chupeta. Chupeta. Hoje é sexta-feira. É, mas sexta-feira eu não vou prever nada, não. Eu adoro uma serra. Entende? Essa parada. Soldadinho. Eu vou postar e subir esse vídeo agora. Ok? Para ver os comentários de vocês, não é? Comentários de vocês. Aí depois eu vou fazer a volta. Ok, pessoal? Vai subir esse vídeo assim. Sem index. Ok? Para ir mais rápido. Vamos passar no Forge. Né? No Vegas. E é isso. Vamos que vamos. O show não pode parar. Amigos, muito obrigado por sua visualização. A G Eletrônica Vintage do Som Vintage. É um profissional. Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Aguarde aí que tem a parte 2. Vou almoçar. Daqui a pouco eu volto aqui para terminar o aparelho. Muito obrigado mais uma vez por sua visualização. Valeu!